Olha, o Corpo de Bombeiros de Londrina está testando equipamentos que podem melhorar a qualidade dos atendimentos. Câmeras de monitoramento vão registrar tudo o que acontece dentro e fora das ambulâncias. O serviço está sendo testado em duas das quatro ambulâncias do SEAT que estão em operação. São quatro câmeras, uma na parte da frente, outra na cabine e no espaço onde são colocadas as vítimas e outra na traseira. Na verdade, isso já existe em outros países, claro, muito mais avançados que o Brasil há muito tempo. E é um recurso de mídia e tecnologia que tem que ser aproveitado aqui também. Eu acredito que a tendência é dar certo mesmo, uma forma de controle. Não visamos lucro, mas visamos a qualidade do atendimento. E isso tem que ser demonstrado com aceitação e aprovação da comunidade. Por enquanto, o sistema de monitoramento por vídeo está em fase de testes. A coordenação do SEAT acredita que este período deva se estender por mais 30 dias. Cada kit destes que já foram instalados e que incluem as câmeras, o sistema de armazenamento de imagens e captação sonora, sai por cerca de R$ 1.500. O objetivo é que as câmeras sejam instaladas em todas as viaturas do Corpo de Bombeiros. O grupamento conta com outras quatro ambulâncias de reserva, oito caminhões de combate a incêndio e ainda outros veículos de apoio. Uma ambulância está em manutenção. A expectativa é que o sistema funcione com transmissão de imagens em tempo real, como já ocorre em outros países. Na verdade, está definido o modelo de captação da imagem. Esse sistema já existe em outros países com a disponibilidade do recurso live, ou seja, online, ao vivo, que você está assistindo a ocorrência lá no momento que ela está sendo atendida. Então, a ideia é que se parta do princípio já de colocar o que há de melhor. É, rapaz, olha, essa situação aí, esse trabalho que estão tentando implantar aqui na cidade de Londrina, tem várias vertentes, né? O que pode acontecer, em alguns casos, é que a preocupação grande nesse caso aí é o quê? É com a pessoa que está ali sendo atendida. Com a privacidade. Obrigado aí que eu tinha esquecido a palavra. É com a privacidade da vítima. Por quê? Alguns procedimentos são feitos ali pelo soldado do corpo de bombeiros, quem está ali na ocorrência, pela equipe médica do SAMU, e alguns procedimentos mais evasivos têm que, inclusive, retirar a roupa da pessoa. Então, você está ali com aquela câmera filmando, será que aquela vítima que, de repente, está exposta vai se sentir tranquila sabendo que está a todo momento sendo filmada? Uma coisa é você colocar dentro de uma viatura da Polícia Militar, dentro de uma viatura ocorrendo, e isso já tem nos Estados Unidos. E em alguns estados aqui do Brasil também, todas as câmeras estão equipadas com, todas as viaturas, perdão, estão sendo equipadas com câmeras. Agora, dentro de uma ambulância, não digo em todos os casos, mas em muitos e muitos casos, mulheres estão sendo atendidas, têm que retirar a roupa porque têm que fazer procedimento lá, porque só o médico tem que fazer, e vai estar sendo filmado a todo momento, tem toda essa preocupação, mas a ideia é válida, a ideia é que chama a atenção, e vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Se não vai tirar a privacidade das pessoas, se quando você for atendido pelos teatros, você não vai ficar com aquela preocupação de que está sendo filmado a todo momento, né? E essas imagens, o pessoal vai ter toda uma preocupação para que ela não vaze? Será? Mas, entendo, entendo o trabalho, respeito, claro, só a gente tem que ver, e o Major falou muito bem, o Major Wilson ali, né? Vamos ver se a sociedade vai entender dessa forma, isso que é legal. Pelo jeito, eles devem fazer uma pesquisa aí para ver se realmente a sociedade vai entender dessa forma e vai aceitar essa nova forma de trabalho com essas câmeras dentro das ambulâncias do SEAT, né? Repito, a grande preocupação é com a privacidade das pessoas que estão sendo atendidas, né? Que estão ali, até porque, gente, eu repito aqui, o que a gente não quer é que, de repente, essa imagem vaze. O pessoal do Corpo de Bombeiros tem toda a preocupação, é um trabalho para lá de sensacional, um trabalho incrível que esse pessoal faz, faz. Só que sempre tem um ali que...